No motel, a mulher lá, ó, tragou o marido, saindo do motel. E eu tô namorada, o pistola pegando. Ô, papá. Ô, papá. No motel Clímate. Ô, papá, Jorge Amado aqui, ó. O bicho tá pegando, papá. Amostradinho. Amostradinho se ferrou, viu? Se ferrou a mostradinho. Aí, ó, avenida Jorge Amado, ao lado do varejão. Não traga essa nega pra cá, não, que você vai se enferrar, viu? Não traga essa nega pra cá.